Um recurso barato, disponível e num momento abundante da natureza que você desconsidera pra sua saúde mental, água. Fica até o final desse vídeo. Um homem de 1,80m, 80kg chegou pra mim com uma ingesta de água de aproximadamente, não passando de 500ml por dia. Queixa, dor de cabeça constante, irritabilidade, depressão, falta de concentração e problema sério com o sono. A hora que eu olhei minha pré-anamnese e faz todas essas perguntas, não tem como a gente continuar se os processos psicológicos não vão ter força se você não entender a ingestão, a importância da ingestão de água. Olha só, por que isso é tão importante? Beber água, inclusive pra pessoa que está depressiva, ela cega do tempo, ela acredita, ela só olha o número final, meu Deus, 2 litros e 803 litros, isso vai demorar muito, ela não tem essa noção, inclusive porque não tem noção de auto-eficácia, como o encano da autoconsciência dela está temporariamente, né? É desqualificado pra essas pequenas ações. Aí o que ela faz? Passa o dia e ela não bebeu. Só que ela não percebe que assim que ela acorda, ela já pode mandar pra dentro uns 400ml. Esse vídeo pra você lembrar que o descomplicado, simples, acessível está aí, você precisa começar por ele. Acredite, esse pequeno passo, que não é pra muitas pessoas, pode sim trazer transformações importantíssimas na sua vida.